E aí Eu tenho a cabeça E o gol Tô Pintado Estreando Está aí seu cartão de visita 1 minuto e 50 Canta, pintado, bota o Santos na frente. Ele é cruel, muito cruel o camisa 8 do Santos. Passe feito na frente, parou a defesa do Vasco. Lá vem Macedo, tá aí o segundo, é só fazer, tripou o goleiro, tocou e o gol. Gol do Santos. Macedo, lançamento no meio, parou a retaguarda do Vasco da Gama. Faltou entrosamento, entrou Macedo sozinho na cara do goleiro, fez a finta com o gol vazio. Marcou a 13 minutos cravados no primeiro tempo. O segundo gol do Santos é cruel, é muito cruel esse Macedo, camisa 7. Olha o Pimentel, chegou, botou pra trás, Leonardo, bateu e o gol. Gol do Vasco, Leonardo estreia fazendo gol aqui na Vila Belmiro. É cruel, muito cruel o Pernambucano Leonardo. Colocou no canto o rasteiro de Adinho. Pimentel, na direita tem Nelson, Pimentel levanta e agora a cabeçada. E o gol. Gol do Vasco. Leonardo em dose dupla no cruzamento na direita. Pimentel tocou na cabeça do Leonardo. Quatro minutos e meio, empata o Vasco no segundo tempo. Cruel, muito cruel o camisa 9 de Leonardo. Olha o Valdir, Valdir, Valdir tocou e o gol. Gol. Valdir matador no Vasco vira-vira. Bola enfiada por trás da zaga, parou bizonhamente o Zaqueiro Jean. Valdir entrou. Aos 28 minutos define, Vasco vira três, Santos, dois. É disso, Valdir. É disso que o povo gosta. Vem o artilheiro do jogo, é Leonardo, infernizando a vida do peixe. Domina, bota pra trás e Jean ajeitou, tá na área, vai bater, não dá. Voltou Juninho, bateu e o gol. Gol, Vasco, Juninho, tem apelido de craque, meteu no canto, mas se o Edinho foi não achou nada, vai virar a goleada, quatro para o Vasco, dois para o Santos. Trinta e dois minutos jogados no segundo tempo, chega Jameli, vai pra área, girou Jameli, agora bateu e o gol do Santos, Jameli, camisa nove. Chegou triplando, foi pra área, bateu o rasteiro no canto direito de Carlos Germano. Um jogaço, um jogaço, um jogaço. Bola colocada lá na direita pro Valdir, na luta contra dois adversários, vai chegando o Leonardo, ele passou, saiu quinto, Valdir, driblou, tocou, pra trás, com o vazio, bateu e o gol. Gol! Passou! O mais lindo, o mais bonito gol, fechando a tarde. Uma tarde sensacional na Vila Belmiro. Valdir, camisa número 7, a torcida do Santos se põe de pé e aplaude o camisa 7 no Vasco. Ele foi cruel, muito cruel para defender. A torcida do Santos é a história, que o passado e o presente, sua vitória. Nascer, viver e no Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. Obrigado.